Nove jovens foram mortos durante uma operação realizada pela Polícia Militar de São Paulo durante um baile funk na favela de Paraisópolis, em 2019, quando o governador era João Dória. Doze policiais foram acusados de cometer os homicídios e um décimo terceiro responde por expor as pessoas a risco, pois soltou explosivos em meio à multidão. A primeira audiência no Tribunal de Justiça de São Paulo ocorreu somente no final de julho do ano passado. Em outra audiência, há um ano, foi demonstrado que as vítimas morreram por asfixia mecânica e não por pisoteamento, como alegavam os policiais. Em relatório de quase 200 páginas, a Defensoria Pública de São Paulo afirmou que há sólidas evidências de que os agentes encurralaram jovens em uma viela da comunidade. A 17 é um dos bailes mais famosos de São Paulo. Nos finais de semana, milhares de jovens vindos de todos os cantos da cidade, especialmente das periferias, formam uma multidão densa, sonora e vibrante. Na tentativa de impedir a formação de bailes como a 17, a Polícia Militar realiza as operações pancadão. Na prática, os bailes se formam e, não raro, são dispersados pelo uso de táticas de intervenção direta para o controle de multidões. Na madrugada de 1º de dezembro de 2019, uma operação pancadão ocorria no entorno de Paraisópolis. Apesar da fala oficial, às 2h13 da manhã, um comboio entrou no baile e o atravessou de maneira ostensiva, dispersando a festa durante sua passagem. Uma hora e meia depois, seria a vez de outro comboio, formado por seis motocicletas da ROCAM, pedir reforços para uma ocorrência nas proximidades do baile. Popó, recorde de presa. Tem a meiazaro presa. Eu vou pra cima da equipe aí. Em poucos minutos, dez viaturas chegariam ao local. Os policiais usaram táticas de dispersão em uma ação que durou cerca de 20 minutos. Ao final, nove jovens desfaleceram em uma viela. Foram os policiais que os socorreram nas viaturas, alegando que eles haviam sido pisoteados. Todos os nove chegaram mortos ao hospital.